E aí gente, Aranda e Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre segurança da informação, né? Uma coisa chamada Phishing as a Service. E na verdade a inspiração desse vídeo, eu já falei sobre phishing nos vídeos, mas é de alguns casos recentes que aconteceu no... que tá acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, é o foco daquela mesma coisa que aconteceu com o Moro, né? Em 2019, que eu vou citar, quando vários políticos foram hackeados de forma consecutiva, de forma sequencial, alvos específicos, um grupo que nem era sofisticado, é um grupo bem simples no Brasil, que tava fazendo esses ataques e que foi noticiado na mídia, pelo menos no Brasil em geral, de forma bem forte. E isso tá acontecendo agora com políticos de outros países, o Uzbequistão, que tá sofrendo com esse grupo também, só que um grupo agora que parece ser mais sofisticado e mais tryhard. Então esse é o objetivo da gente, o que a gente vai falar aqui. Lembrando que todas as referências estão na descrição e é importante que você leia as referências, caso você queira saber mais. ela tá em inglês, mas você pode traduzir, caso seja necessário, usando uma extensão. Então em 2019, provavelmente você ouviu falar do grande ataque hacker, né? Que as pessoas sempre falavam que não era um ataque hacker porque as ferramentas que foram usadas não foram ataques de hackers, né? O que é uma mentira, que foi usado o spoofing, né? Que eu vou explicar de forma razoável. Eu vou deixar na descrição, embora eu não tô mostrando uma imagem, mas tem um vídeo do Gabriel Pato, um hacker bem conhecido, já deu entrevista pra CQC, pra várias, é, já fui no Flow e tal, e ele explica com detalhes como aconteceu, como aconteceu essa prática de spoofing e mostra que o grupo é bem assim, meia boca mesmo. E basicamente, o Moro foi hacker dessa fórmula, né? Aqui outro, no G1, celular de Sérgio Moro sofre tentativa de invasão em Ministério da Justiça, apura incidente, né? E com o tempo foi achado quem fez essas coisas, né? O problema é que na mídia, teve muita desinformação dentro dessa área, né? Principalmente as pessoas falando que não foi um hacker, que na verdade foi alguém que usou uma coisa que nem era de hacker. A mídia era totalmente distorcida, porque a mídia não sabe realmente nada sobre o assunto zero. Acho que demonstrou que a mídia sabe zero do assunto e não tem nem pessoas específicas pra falar sobre esses assuntos, nem na Globo, nem em outros. Especialmente na Globo, né? Que eu sinceramente odeio. Outros meios de comunicação também foram muito ruins na sua forma de explicar. E até as pessoas que eram chamadas pra explicar esse incidente, talvez não explicaram de forma... Como o Gabriel Alpato explicou de uma forma mais simples e correta. Por exemplo, muitos dos que eu ouvi falam que explicou de uma forma bem errada, assim, incorreta o que aconteceu, enfim. Um exemplo de spoofing de SMS, embora não seja spoofing tanto que foi usado na prática, é um simples do GitHub que você pode achar rapidamente. Tem muitos outros, você pode fazer a própria ferramenta, que é o fake SMS. É um exemplo de eu criar um SMS falso, né? Pra, de repente, tentar mandar um link com dados pra vítima. Obviamente não faça isso, a não ser que a vítima saiba que você tá testando essa questão, né? Depende se você quer testar uma empresa contra ataques, né? Então, nesse caso, tem que ter permissão. Esse tipo de ferramenta não pode ser usada sem permissão contra o alvo, né? Você pode usar contra si mesmo, pra testar, pra treinar. Mas, enfim, é uma ferramenta bem simples. Você baixa no GitHub, então você tem que ter o Linux baixado já. Pode estar usando uma máquina virtual, não importa. Então, eu tô usando Ubuntu aqui. Então, você pega e simplesmente baixa ali, usando o Git Clone. Se você não possui o Git Clone no seu Linux, você tem que baixar. Só apertar sudo apt install Git Clone, né? Você pode... Tô imaginando que você sabe o mínimo, né? De usar o Linux. E ali é só basicamente os comandos pra você ver por dentro do arquivo. E aqui é o negócio já executado, né? Pra você executar, você tem que rodar com... Escreve bash e mais esse arquivo run. E aí, quando você abriu a ferramenta, né? Que é uma ferramenta extremamente simples, a sua demonstração. Por exemplo, usando o 2 ali, você pode mandar o FMS falso. Você põe o número e tal. O número do país também. Então, você vai pôr 5, 5, 11... 14, 11, enfim, 16. É basicamente assim que funciona. Esse é um exemplo simples de como... Mandar um phishing por SMS. Que é uma forma que poderia ser usada por eles. Pelo grupo. Pra... Nesse caso... Fazer o phishing contra... Pessoas específicas, né? Outra ferramenta de phishing. Que, na verdade, aqui vai ser mais focada em e-mail. Não SMS. É uma ferramenta chamada GoFish. Então, eu tô mostrando como funciona. Pra depois você ter uma noção do que vem pra frente, né? Essas são ferramentas bem básicas. E, normalmente, qualquer script kid pode usar. Que são pessoas que não sabem muito sobre... Pessoas com iniciantes na área de segurança da informação, né? Então, essas são ferramentas extremamente simples e fáceis de usar. Isso mostra que vários grupos não sofisticados. Como o que atacou o Moro, por exemplo. Que nem é um grupo direito. Podem usar essas ferramentas extremamente simples de usar. O GoFish é uma delas. Então, pra você usar, você tem que baixar. Primeiro, o GoLeng. Que é a linguagem que é usada nesse... GoFish, né? Que é a linguagem Go. Linguagem de programação. Você instala lá no Linux. Depois você baixa o GoFish usando o GlitchClone. E ali é só... Pra rodar o... Nesse slide tá errada a forma de rodar o programa. Você tem que usar a observação ali embaixo. Pra o programa funcionar. Você põe o GoBuild. Depois de instalar o Go, obviamente. E depois... GoRunGoFishGo. Como tá na observação pra rodar o programa que eu... Eu coloquei a forma errada ali. Na... No slide. Então, só etapas mostrando como usar. E aí, você vai ter que abrir a plataforma gráfica dele. Quando você digitar GoRunGoFishGo. Você simplesmente... Coloca isso daqui num browser. É melhor usar o... O Chrome. Porque o Opera eu não conseguia usar. Que basicamente pra você entrar no... É meio que uma interface, né? Aí você vai pôr a senha que aparece no próprio... Na própria tela do seu Linux. E basicamente é essa plataforma por dentro. Por que eu tô mostrando isso? Porque... Isso mostra como... É fácil você fazer phishing. Como uma criança pode fazer sem nenhum problema. Então, você pode ali... Pegar os seus e-mail templates. Pôr o número de... 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 De targets, né? De pessoas que você quer mandar os e-mail. Então, de repente você quer fazer uma campanha pra 500 e-mails. E você pode fazer isso. Usando essa ferramenta. E você pode pôr templates, né? De e-mail. Pra mandar pra todos esses... Alvos. Poderia, por exemplo, mandar pra 500... Empresas específicas. É... Pra departamento de RH, por exemplo. Com links com o Maurer embutido. Obviamente o Maurer você teria que usar um customizado seu próprio. Que realmente funcione e seja atualizado, né? Contra... A defesa contínua de vírus, outras coisas. Mas a questão é que... É uma ferramenta fácil de usar. Essa é a questão. Qualquer um pode usar. Com os passos corretos... Eu creio que em 3 ou 4 dias... Até menos. Se a pessoa saber o mínimo... De... Computação... Ela já consegue... Meio que rodar uma operação de phishing. Talvez não em leve escala. Como esses caras que a gente vai ver. Mas ela consegue rodar... Uma operação bem relevante. Então... Essa questão de você conseguir... Fazer isso de uma forma simples. É o problema do phishing atualmente. E esse é um exemplo... De um artigo... De doppelgangers, né? Porque você não sabe o doppelganger. É um bom exemplo... Com gêmeos, né? Gêmeos não. São aquelas pessoas que... São parecidas com você. Mas que não são da sua família, né? Tipo, o cara é do... Zimbábue. Aí você acha a foto dele ou dela no Facebook. Você fala... A pessoa é igual a mim. Até a voz. E tem... Se eu ponho no YouTube, você vai achar a casa de doppelganger, né? Então... É esse mesmo exemplo... Tipo... De sites, né? Então você... Nesse caso, eles estão pesquisando na Deep Web. Sites que... Contém... Endereços de phishing. Que tem... Sites semelhantes a phishing. Então, por exemplo... Eles usam... Alguns Bitcoin Mixers, né? São sites... Meio que... Pra você... Meio que investir em Bitcoin de uma forma totalmente estranha. Meio que é uma forma de você... Lavar dinheiro. Uma coisa assim, mais ou menos. É... Talvez... Tem um vídeo pra poder falar sobre isso, né? Eles também usaram Dream Market, o Alphabet... As versões recentes, né? Porque esses foram sites que foram fechados várias vezes. Principalmente o Alphabet... Na Deep Web. Mas tem um recente, né? Tem sempre os recentes que vão ser lançados quando as pessoas são presas. Eu poderia até contar a história num vídeo sobre os primeiros Alphabet, né? E o primeiro e o segundo que os autores foram presas. Assim como de muitos outros sites. Mas como o crime sempre continua, né? Embora não compense... Sempre novos sites na Deep Web aparecem, né? Então, esse aqui é um exemplo prático deles achando sites autênticos, por exemplo. E os sites de phishing relacionados a esses sites, né? Então... É um exemplo simples de sites que são idênticos, mas um é phishing e outro não. Então, essa é a pesquisa que eles fizeram na prática. Embora, normalmente, quando você vai ler papers acadêmicos sobre pesquisa na Deep Web, tem pouca coisa boa. Porque é muito... Tipo, daqui a dia de 2019, mas hoje é 2021 e muitas coisas estão diferentes já. Sites são diferentes. Muitas coisas mudam continuamente na Deep Web, que é difícil de você usar até algo de 2019 como base. Mas isso daqui mostra como é uma forma de encontrar sites de phishing de uma forma escalável, né? E tem vários softwares também que ajudam empresas a saber o que está acontecendo na Deep Web, né? Elas usam ferramentas parecidas em larga escala, né? E, recentemente, o Telegram de Moro foi arqueado novamente. E distribui esse tipo de coisa que nem poderia... Eu devia ter tirado na... Porque não pode pressionar o YouTube, acho isso. Vou até tirar. Então, recentemente, também o Moro foi arqueado. E a mesma coisa acontece nos States, né? Nos Estados Unidos. A mesma coisa aconteceu, né? Então, parece que um grupo de hackers, que a gente vai citar o nome já, está hackeando contas no Telegram e no Google de candidatos à presidência e jornalistas de autores. Então, isso em novembro de 2021, tá? Então, é recente. 10 de novembro de 2021. Às seis da manhã, isso aqui foi publicado. Então, é a mesma coisa que aconteceu com o Brasil, que vem acontecendo. Que aconteceu recentemente, como a gente viu com o Moro recentemente de novo. E tem uma razão disso. Fishing, que é um dos ataques mais fáceis de fazer e mais usados na prática por grupos tanto de alto nível quanto de baixo nível. Então, tem grupos como a Lazarus, que usam phishing constantemente. Silence. A Lazarus, que é um grupo norte-coreano. A Silence, que é um grupo sofisticado, normalmente russo. É dito que ele é russo. Que é mais focado em bancos, né? Também é um grupo que usa muito phishing. Então, phishing não é uma forma de... Eu falei que... Pessoas simples conseguem usar. Mas também grupos especializados em phishing também podem usar pra... Hackear empresas e criar ransomwares e tal. E esse é um site que tá aqui no post aqui da... É o... Da Forbes, né? Da Forbes. Dentro da Deep Web, né? É uma pesquisa do Grupo Web, que é uma empresa muito boa de segurança de informação, a que eu mais reconheço. E... Embora o título tá errado ali, que eu... Esse arcane, Netflix, não tem nada a ver. Eu coloquei errado na slide. Mas, basicamente, esse é o site... Que estaria sendo... Oferecido serviços de phishing as a service, né? Então, você pode... É... Você pode... Pagar em rubles, né? Nesse caso, não sei quando darem reais cada um. Pra que há esses tipos de... De serviços, principalmente o que você mais conhece, é o e-mail. É... Gmail, no caso. Então, imagina ter acesso ao Gmail e você poderia ter... Através do Gmail, você poderia ter acesso a outras contas, outros serviços, né? Se o cara não tem a... A identificação de duas faturas, você já conseguiria... Só pelo e-mail, eu já conseguiria acesso a alguns serviços. Então, é bem intenso. Então, tem esse grupo que está fazendo... Um... Um rebuliço. Atualmente. Por causa dessa questão de que... Qualquer pessoa pode ir lá, pagar e... E... Não só esse grupo, também, outros. Isso não é novo. Mas que estão tendo ataques contra... Contra as pessoas específicas do governo e muitas associadas a esse grupo, né? E um grupo com base na Rússia, né? Então, parece que eles falam russo e as origens são um mistério. Aí, é um cara do grupo RB, chamado Oleg Diorov. É... O grupo RB que agora está em Singapura, né? Mas era uma empresa antigamente russa. E... Basicamente, vai falar que a primeira vez que ele apareceu foi usando um software chamado Jabber e tal. É um grupo russo. E algumas vítimas já foram hackeadas. Esse grupo se chama Rocket Hack. E ele tem... O grupo RB tem traqueado esse grupo já há um ano. E... Já tem planos para informar para... 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 Provavelmente Interpol, né? A grupo RB tem uma relação bem... Bem... De longa data com o Interpol. Provavelmente falando que é o Interpol porque é algo internacional, de certa forma. Porque tem... Tem parâmetros internacionais, esse grupo. É... Para tentar parar essas atividades. E tem essa questão de que... Muitos países, né? Aqui vai dizer que... É... Os seus mercenários cibernéticos, né? É... Muitos países usam essa própria... Esses próprios... Essas próprias ferramentas... Para ter acesso... A... Ou para... Não ter acesso somente a informações... De repente de pessoas que eles querem informações... Ou... Para ter acesso a coisas importantes de um concorrente... Enfim... Vários países podem acabar usando... Essas ferramentas... Usando... Essa mesma... Esse mesmo tipo de fórum, talvez... Ou outros serviços, né? Para... Ter acesso a contas de outros... De pessoas específicas. Então vamos supor que os Estados Unidos... Queira o acesso específico de alguém do Japão. Vamos supor que os Estados Unidos estão bravos com o Japão. Ele quer... Ele quer alguém específico. Ele quer saber o e-mail... De alguém no Japão. O que ele faz? Ele saquinha? Assim, eu estou só... Estou sentindo um exemplo. Ou, por exemplo, um governo... No Irã... Que acessa... Alguém nos Estados Unidos. De um jornalista. Ou de outra pessoa. Não quer ver informações sigilosas dessas pessoas. O que eles fazem? Ficho. Muito fácil. Eles podem ter seu próprio... Ter seu próprio grupo interno. Todo o país... Assim... Todo o país decente. Já tem seu grupo interno de saber segurança. No nível militar. Então o Brasil tem de certa forma. Mas... Normalmente não é muito divulgado. Mas tem... Todo o país tem que ter essa questão de saber segurança. Porque agora é uma arma. E... Obviamente... Os Estados Unidos tem a NSA. O... O... O Líbano, por exemplo. Tem aquele... Um grupo específico. Que é a inteligência deles. Que é muito associada a um tipo de ataque. Para saber esplanagem. Enfim. Todo o país ele tem esses grupos. Para usar esses tipos de ferramentas. Porque é uma arma. Não só phishing. Mas... O phishing é a que eu estou citando aqui. Tem... Como esses grupos operam, né? Tem essa campanha da... Do Ron... Ron Lear. Na Holanda. Que é... Muito parecido com o que foi feito com o Moro. E com outros... Outros... Outros ataques. Que... Eles... Basicamente... Mandavam uma... Uma mensagem em SMS. Ou por WhatsApp. Contendo um link do phishing. Que se a pessoa... Clicasse e ia por... Pro site. Alguns desses daí... Se você clicasse... Pelo computador. Pelo browser. Do computador. Não ia funcionar. Mas isso ia funcionar pelo mobile. E isso é uma coisa para ser mais difícil de detectar o malware em longo prazo. Se você tem muito acesso por browser. Você tem problemas. Que pesquisadores podem acabar achando mais rápido. Mas quando você usa só o mobile. Você tem uma forma mais rápida de conseguir... Uma forma mais de longo prazo para ter... Sustentabilidade do seu sistema, né? Então... É só focar no do mobile. E aí... Isso te lida... Te lida... Manda... É... Pro... Pro site. Com o phishing, né? Então... O phishing... O site checa. Se você está no celular. Se você não estiver no celular. Se você está no computador. No Mac. Enfim. Vou mostrar aí. Página 404. Se você estiver no mobile. Vai checar. Aí vai mostrar o site do phishing. Com informações para você tocar. E os caras coletarem seus dados. De senha. Cartão de crédito. Não importa. Então... Tem o phishing roxo ali. Que é o site. Tem ali as questões. Está... Se é ou não o mobile. Como uma forma de se proteger, né? Tem esse site chamado ScanAdvisor. Que é um site que a própria Grupa. A web recomenda no seu post. Para você ver se o site é legítimo. Então você pode ver aqui. Facebook.com é legítimo. Facebook.like.xyz. Não é legítimo. É um scan. Então... É uma forma de você saber se o site que você está usando ou não. É seguro. Tem esse grupo também que faz a mesma coisa. Que é o Void Balor. Que foi um post aqui do The Record. Mas que se eu não me engano. A pesquisa era de uma empresa de segurança. Que vai falar sobre como esse grupo vai falar sobre ataques no setor militar, defesa, governo, diplomatas, políticos, jornalistas, líderes religiosos, cientistas, enfim. É... Vários ataques, né? Com foco mais no governo, talvez. E o foco aqui é bem similar aos preços, né? Dá para ver que aí que Gmail é 40 mil rubros. 550 dólares. Para os caras zaquearem um Gmail. Se for de uma pessoa, talvez de alto padrão. Talvez seja o mesmo preço. Telegram ali. 2064, né? Dá para ver que é mais caro. 150 mil rubros. Acho que esse é o principal para nós, né? Gmail. E o Telegram. E até o email corporativo. Que chega a 30 mil rubros. É... Que é um pouco até... Até mais barato, né? É o mais barato ali email corporativo. Então dá para ver que... Você consegue isso aqui em 2021, tá? É... Em março de 2021. Então dá para ver que... Não é muito caro. Tipo... Para alguém querer informações do muro, por exemplo. Poderia usar essa forma, talvez. É... De ter acesso. Então por isso que... Tanto o governo do Brasil, quanto o outro governo. Você tem que estar ligado com isso, né? Que... Isso não pode acontecer. Isso tem que ter... Formas de proteção contínua relacionada a isso, né? A gente poderia discutir isso em outro vídeo. Como fazer isso. E ataques pesados a políticos do Uzbequistão, né? Isso aí é uma coisa séria. Vai falar... O post da Equality, né? Foi um repórter que está citando aqui. Sobre como pessoas do Uzbequistão foram... Teve um sério impacto, né? Na vida de... Sobre algumas pessoas, né? É... Foi uma campanha intensa que causou mal a vidas humanas. E a empresa que fez a pesquisa, né? A Trend Markle. Que é uma empresa famosa em seguida de informação. Provavelmente se você trabalha no TI, você já viu... Esse firewall dessa empresa aí. Diz que o expediente do grupo, esse grupo aí do Voj Balur, é de 6 a 7 da noite, né? Folgas no fim de semana. E só que parece que não tem folga de feriado e tal. Mas eles continuamente estão ativos. Para ver aí que na parte roxa, que eles não veem atividade desde 10 da noite até as 4 da manhã. Menos atividade nos fim de semana. E eles não tomam férias em feriados, né? Feriados talvez no seu dia que mais trabalho. Mas isso mostra como certos grupos, né? Não são assim, né? Não o cara que fica lá, mexer uma hora aqui, fazer um ataque. Na verdade são trabalhadores, né? Trabalhadores no mal. Que devem ser presos. Mas... É aquela coisa, né? Não é... Assim, talvez muitos vivem em vidas luxuosas e tal. Mas um grupo sofisticado, normalmente eles são bem assim, trabalho, né? Então, tem o horário certinho, tem o quanto cada um ganha. Então, algo... Em um grupo sofisticado tem uma hierarquia e um... Tem um sistema mais sofisticado, né? Não é um cara sozinho que faz esse tipo de coisa. Embora pode ser, mas normalmente é um grupo. Quando é sofisticado, é mais ou menos assim. De repente eles têm um lugar específico, ou eles trabalham de forma separada. Mas é um trabalho contínuo. E tem essa questão de que escapar de phishing não é tão fácil quanto parece. Você pode falar, ah, só treinar as pessoas para não cair em phishing. Mas essa palestra é uma prova cabal. Que treinar pessoas para saber achar phishing não é útil. Na verdade eu poderia dizer que é inútil. Então, se você está pagando dinheiro para as pessoas treinarem a sua empresa ou seu governo a reconhecer phishing de forma... Com treinamentos, com gamificação, enfim... É lixo. Na verdade é que a gente tem que usar formas de assegurar... Que eu poderia discutir em outros vídeos, né? A segurança geral da empresa. Tendo uma forma de segurança que a gente tem por sinal que vai ter phishing. E que mesmo que o phishing aconteça, a gente consiga proteger os dados da empresa. Individualmente é mais difícil de proteger, mas... Eu acho que na questão da empresa... Tipo... Ela mostra, por exemplo, que a pessoa que estava ajudando ela a testar a empresa contra phishing caiu no phishing dela. Ela mostra... Nesse... Nessa palestra na Black Hat, a Carla Brunette, né? Ela testou contra a empresa dela. Várias vezes phishing e... É impossível das pessoas se conhecerem, a não ser ela, né? Porque ela estava mandando. Mas... Tem como formas de você fazer que, simplesmente, não tem como você reconhecer que se é phishing ou não. Nenhum oficial de segurança conseguiria saber. Então... Essa questão aqui... Mostra que phishing... Não é... Não tem uma proteção total contra phishing. É impossível somente ensinando... Ah, você não pode clicar e-mail com tal coisa. Você tem que verificar a fonte do e-mail. Isso é lixo. Você tem que verificar se o e-mail é... Contém links, enfim. Não, não dá. E por fim... Eu sei que esse vídeo está sendo grande, né? Muito grande. Perfeição em larga escala, né? Então, esse post do Krabson Security sobre phishing, né? Falando sobre um ataque no feriado. Que o ataque do vetor aí... Era um e-mail... Com... Do FedEx... Que... Uma coisa que ele poderia fazer... É... 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 Basicamente... Ele mandava isso daqui... Para a pessoa por SMS... Como... Para ela realocar a sua... Tipo... O seu pacote não chegou. Sua parcela, né? O seu pacote não chegou ainda e... É... Basicamente para você mudar a data... De chegada da sua entrega. Do FedEx. Só que na verdade era um phishing. Então a pessoa clicava... Passava o nome... Telefone... Todos os dados... De repente até dados de cartão de crédito... E... No fim... Não mudava nada, né? E é... E era para pessoas específicas... Que estavam usando o serviço, de repente... Então... Coletando os dados em larga escala, né? Durante um feriado. Que é onde... Isso aqui é o que mais acontece. Então, no geral... Não tem forma de se defender contra phishing. É impossível... Treinar uma pessoa para reconhecer phishing 3%. A gente poderia discutir outras formas... De se defender na prática. Empresas, mas pessoas específicas... É mais difícil. Mas o que a gente queria mostrar... É que esses ataques... Eles são... É... Eles podem ser... Efetuados por grupos específicos... Que as pessoas podem pagar. É um serviço. Que as pessoas podem pagar por... Se eu já chamo na Deep Web... Ou de outra forma... Por esses serviços... Para gerar esses ataques. Então, no geral... Esse tipo de ataque... É um dos mais... Problemáticos no momento. E essa é a forma como isso acontece. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.